E aí, Saulo, sei que o engenheiro aí que viu tudo fazendo acontecer e vê essas duas ideias, né, de ter uma salinha. Exato, dois anos atrás. Dois anos já temos uma? Era só caixa de estoque, né? Coqueteleira, o golzinho do lado, carro do outro, coqueteleira no meio, o canto, o fundo todo, camiseta, pela lateral lá tinha as prateleiras de aço. Só era aço aqui, Galá. Dois anos, caralho, dois anos, certo? Então só por resumo, né, eu falo pra cuidar da minha outra obra, aqui vai ser uma salinha de tatuagem, alugar por hora, por dia, não vai ter ninguém fixo, então ainda era momentâneo não vai ter o tatuador da mansão Manomba, não. Vai ser por dia, né? A pessoa agenda o dia que ela vem, tudo certinho. Eu quero tatuar um exemplo. Quero tatuar um MC, beleza. Vai ser tanto, você vai ganhar uma divulgação, uma foto no feed da mansão, isso e aquilo. Eu sou cabeleiro, eu quero ter uma hora da quinta-feira, vai ser por hora, não sei, pode ser estético. Por dia é melhor que não dá, tipo, um entra no horário do outro, como é que você tatua por hora? O cabelo também, você faz dois, três cabelos, então você vem por dia, eu acho que é mais fácil de ajustar o horário e data, né? E a obra, vamos lá ver? Vamos lá. Então é isso, Galá. Alguns empreendimentos aí. E só tudo que você vê mexendo é mufufa mexendo também. Caraca, rapaz, já mudou muito aqui, hein? Devagarzinho, 45 dias de obra aí, tá... Já tem 45 dias de obra? E essa cana, é da onde? 45 dias, não sei, os meninos... Vou levar embora a cana, rapaz. Acho que ele pegou pra plantar, né, que tá muito pequeno o... Cara, essa pimenta aqui, quem trouxe? Essa deve ser do Haiti ali. A pimenta é sua? É. Pra que a pimenta, rapaz? Hã? Pra que que essa pimenta aí? Ah, levantar a pimenta. Pra quê? Pra que que a pimenta? Levantar a pimenta, pra casa. Levantar pra casa a pimenta, bichê. Estrutura aqui, pai? Ó, o drame... Permeabilizado, né? Como vai subir... Serão três andares aqui. E aqui é o corredor? Aqui vai ser o corredor principal. Não ficou muito largo, não, o corredor? Tem que ser pra entrar a ventilação, né? E o de cima vai ter que entrar um ar. Então o de cima vai recuar do muro. Tem mais de um metro, né? Tem um metro e vinte. Um metro e vinte porque ainda falta o muro da divisa nossa, né? E... O material chegou ontem, né? Os bloquinhos aí já estão no jeito. Tudo espalhado. Cimento já... Tem jeito. Permeabilizamos o baldrame. Um ruindo aqui. O preto ali é pra não... O preto é pra evitar que a umidade suba pra parede. Às vezes você vê um pouquinho de umidade na parede. É porque não foi impermeabilizado o baldrame. Como aqui o... A parede da casa é direta no... No solo, né? Então ela tem contato. Tem que subir uma parede por causa do vizinho. A gente não pode usar... Não pode bater um prego na parede do vizinho se ele não deixar. Né, então... E entre a parede do vizinho e a nossa vai ter alguma coisa? Não, é cola... Como é colada, né? É uma encostada uma na outra. A coisa que tem é uma proteção de rufo em cima. Pra evitar que entre a água ou umidade entre uma parede e outra. E aqui na frentezinha vai fazer um charme ali, irmão? Aqui na frente é aquele espaço que tá. Ali é a última parte da casa. E lá é uma... Lá vai ser a entradinha. A entrada social vai ficar à frente o poste mesmo. A caixa de luz. Como serão 18 medidores, a gente não vai conseguir colocar na lateral do muro. Ela vai ficar... Frente pra fachada do prédio. E do lado de cá eu tô pensando em deixar pra medidor de gás, né? Porque tem gás encanado na rua. A gente precisa trocar essa ideia se você vai querer colocar tubulação de gás encanado. Ou não. Aqui seria uma casa, Pai? É, aqui é uma casa, né? Aqui seria isso aqui, ó. Isso aqui é um apartamento que a galera vende aí de... Numa localização boa de meio milhão, mais? Ou não? Não, tá louco? Meio milhão? Fá em frente à Paulista, assim, é um exemplo? Ah, não. Se for olhar a metragem na Paulista, Augusto, aquela região ali, vale uns 500 a 600 mil reais. É um flat, né? É um flat. Então o que vai ser aqui? Uma sala? Vai ser o quarto, né? O quarto é um pouco maior. O banheiro também é um banheiro social muito bom. A sala é a cozinha americana, integrada uma com a outra, né? E uma lavanderia pequenininha, só mesmo para um ponto de máquina. Ou seja, para o casal que está começando a vida, interessante. Cara, às vezes até um filho, né? O pessoal fala, porra, mas não dá. Quantos metros quadrados por cada casinha? 32 metros. É um AP? É um apartamento. Apartamentozinho aí. Se você for ver... Eu estava até conversando com os meninos aqui no sábado que a gente estava enchendo. Onde eles moram, eles pagam num espaço menor que esse. A casa não é tão distribuída, não é individual. Assim, individual. Aqui é tudo coletivo. Mas a água e luz é individualizada. Lá não. Lá eles rateiam em todas as casas. Como o pessoal da casa de baixo lá, da mansão. Correto. Lá é rateado. Aqui não. Aqui você gastou sua água. Você vai pagar sua água. Sua energia. E pelo que a gente estava conversando, entre os 700 até 700 e mil reais, o pessoal prefere morar aqui do que onde eles moram, de 600. A gente falou quanto aqui, com a galera do usado? No começo a gente ia falar de 500, né? Ah, 500 reais, você não vai alugar por mais. Mas veio corretores aqui no local, né? A gente consegue chegar aqui, acho que chega bem nos mil reais. Eita, vamos provar, vamos meter mais. Se conseguir colocar o gás, né? Tudo certinho. Vamos ver tudo certinho aí, então. Por causa da localização, né, cara? Localização muito boa. É uma localização boa. A construção vai ter uma vista muito louca. Caraca, imagina só que pauta. Do segundo pavimento aqui. Você vai conseguir ver, vai ter uma visualização muito boa. Você está do lado da estação, você está do lado da USP ali, quando normalizar, né? Então, para a galera que mora na... E aqui, pai? Vai ser impermeabilizado, rebocado. Depois volta a terra para o canto da parede. E aqui é a nossa limitação, né? Aqui ainda é um sobrado. Aqui é um apartamento. A escada no meio dividindo um do outro, porque o terreno já era um terreno em declive. Né? Era um terreno em declive. E a melhor disposição dos apartamentos foi essa. Dois em cima e três embaixo. Eu gosto de perguntar muito, por que foi utilizado o bloco branquinho e não o vermelhinho? Porque esse bloco aqui é um bloco que tem mais resistência. Contra a umidade, como vai ter um contato com a terra, ele tem mais resistência. Ele é mais firme também? Ele é mais firme do que o bloco de cerâmico, né? Porém, o baiano que você está acostumado a ver, é igual aquele dali, né? Isso. Aquele dali funciona assim, para uma casa que tem uma estrutura, uma fundação rasa e uma casa terra. Não resiste a muito peso em cima aplicado e exercido em cima dele. Se fosse uma construção de concreto armado, que é viga e pilar, esse bloco seria para fechamento de parede. Sabe o preço do mineiro, pai? Eu sei. Quanto que é? O mineiro está R$2,500. Então sai R$2,20 cada bloco. É, esse bloco é um pouquinho mais caro, R$2,50 cada bloco. R$2,50, sabe o valor do bloco, galera? Esse bloco aqui, ele é um bloco... tem diferença, tá? Aquele bloco que está ali, ó, aquele bloquinho menor ali, é um bloco... Isso, o mais fininho. É, o mais fininho, independente do tamanho dele. Aquele ali é um bloco de nove, que vai ser usado para o muro, tá? É um murinho pequeno, tem ele do mesmo tamanho que o do lado. Aquele bloco de nove ali, é um bloco convencional. É um bloco para fechamento, para dar ação, fazer serviço leve. Até dois, três andares ele resiste. Já o bloco da lateral é um bloco estrutural. Ele tem uma função estrutural. Aqui dali, né? É, aquele dali é um bloco que é mais resistente. Ele aguenta compressão, ele aguenta peso, então... Não tem necessidade de fazer pilar, fazer viga. Ele, por si só, ele dá sustentação para a construção. Quais são as primeiras casas que ficaram prontas lá do fundo? Vai ficar prontas as três primeiras de baixo. Até o teto? Não. Vai bater, nivelou essa daqui, aí já vai tudo junto. Caraca, se Deus abençoar, quanto tempo? Até final do ano? Cara, agora, a pior parte é a fundação, né, Tiago? A fundação aqui a gente... Gastou muito também tempo e... É, a fundação chega a ser, dependendo do que você vai fazer, mas ela chega a ser quase 30% do orçamento aí, por causa da ferragem, locação de ferramentas, essas coisas assim. Galera, eu vou finalizar o vídeo. E o que mais vai gastar aqui, eu acho que é a finalização, né? Você que trabalha com elétrico, fio, cano, canamento, revestimento, piso. A gente não conseguiu nada aqui, cara. Conseguiu a laje, né? A laje, a laje. Tá vindo uma laje aí. Tá vindo uma laje. Então, eu vou deixar o número específico da minha parceria, mas é específico a de cimento. Porque eu acho que daqui se eu gostar vai ir próximas, mas aí o próximo... O primeiro cimento foi R$24,00. O segundo saco já foi R$27,00, direto. Direto, empresa aberta. Então, galera, você que tem algum trabalho com elétrica, trabalha com alguma coisa e quer fortalecer a sua obra, chama no WhatsApp aqui, parceria. Se você quiser saber mais, deixa nos comentários quais informações vocês mais querem e a gente vai trocar ideia com vocês aí. Vamos aproveitar esse vídeo aí. Construção que o pessoal tá tudo fazendo. Eu vejo... Tô falando agora como construtou. Já viu que os caras põem a parede e sobe assim? Já viu essa parada? Premoldada, né? O que que acontece? Tem uma massa que o pessoal tá usando. Acho que é biomassa, não sei o nome certinho. É uma massa pronta. Você usa ela, ela já vem numa bisnaga igual o catupiry de pizza. E você passa ela em cima do bloco. Se alguém trabalha com essa massa aí, eu queria saber se ela resiste pra uma estrutura... Algo frédio estrutural, no caso. Por que é mais barato? Porque a gente evita alojamento de areia, evitar comprar cimento. E aí vamos ver o custo-benefício. Ah, tem tecnologia, hein? A gente pode entrar com essa parte ali aqui. E aí... E aí...